MÚSICA MÚSICA Velho casarão do Teixeirinha Um pouco mal executada ainda né Treinei de um jeito Agora estou tentando fazer de outro Eu treinei Que a música está em Mi né Mi Escala de Mi maior Mi Fá sustenido Sol sustenido Lá E Si As cinco notas né Melodia está toda aqui Faz um Uma sequência em semi É Duas semi colcheias Cai nas colcheias Ela é swingada Então ela pega Mi Fá sustenido Sol sustenido Depois Fá sustenido Sol sustenido E Lá De novo Aí tem a descida Clássica das músicas gaúchas né Da quinta para a primeira Que a quinta é Si Si Lá Sol Fá Mi Si Lá Sol sustenido Fá sustenido E Mi Eu tinha treinado Com a descida Com as notas simples Só com as tônicas né Eu estava treinando ontem Aí pensei Não Vamos fazer essa descida Com os acordes Duas vozes né Ou em terças né Eu não treinei Que chega para sempre acertar Mas ficou Ficou razoável né Escala de Mi Completando ela né Mi Fá sustenido Sol sustenido Lá Si Dó sustenido Ré sustenido né Escala de Mi maior Vou pegar aqui Aí eu decido Em vez de pegar Só as tônicas Pega a tônica E a terça A terça Mas dentro da escala né Então dá um Si maior Um Lá maior Um Sol sustenido menor Um Fá sustenido menor E fecha no Mi maior É a gaita desce né E os baixos Aí também eu já acrescentei Um Si 7 aqui na brincadeira né Eu peguei aqui Ela tá em Mi Então eu peguei no Mi Cai no Lá Aí na hora da descida Eu pego o Si E a 7 aqui né O Si fundamental E o acorde maior 7 E o 7 tá na última Na minha aqui Porque é uma 80 baixos né Tá na última fileira de botão Aqui tem o acorde 7 Porque aqui Então pegar aqui no Si né Fundamental Acorde maior Acorde menor Acorde 7 Tudo Si Então eu peguei a 7 Pra fechar A harmonia melhor Pega a tônica Quarta O Lá Aí cai no Si 7 Aí fica assim então Opa Lá 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 de novo Aí o Si 7 Opa E cai no Mi né Cai de volta no Mi Como ela é swingada Ela fica meia chata de tocar Porque aqui Anda uma nota por tempo Pam 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 E aqui tem o swing no tempo né É uma tercina E tu toca 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Toca o 1 e o 3 né 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Enfim É o ritmo clássico da polca né Tuc, 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 tuc Tão Lá Lá de novo Aí desce com o Si 7 Vou fazer os acordes com o Terça Fechei o acorde de Mi maior O acorde de Mi maior é Mi Só sustenido e Si Então a descida com o Terça é muito comum Toda música gaúcha tem isso quase Opa E é sempre da quinta pra primeira Respeitando a escala Se eu tivesse em Dó Eu pegaria no Sol Aí dá um Sol maior É Sol e Si Fá e Lá dá um Fá maior Mi e Sol Mi menor Ré e Fá Ré menor E cai no Dó maior de novo Dó é fácil de enxergar Porque a escala tá nas teclas brancas Mas em Mi é a mesma coisa Só respeitar a escala de Mi maior e descer Da quinta Quarta Terceira Segunda Primeira E assim vai a musiquinha do Teixeirinho Ficou fácil de tocar aqui Não tão fácil porque eu não treinei de xiga mais É isso aí Daí foi Velho casarão do Teixeirinho É isso aí Obrigado.